Sem o Soteudo, é o Lucas Lima ou o Nonato tentando achar o Marcos Leonardo que não segura a bola, é o Mendoza que não segura a bola, perde muito rápido, quando é o Braga atacando pela direita também não segura a bola. Eu achava que o Gianluca tinha que ser esse cara. Antes também, mas agora... Mas ele não está indo. Não consigo entender porquê, porque primeiro eu achei até... Não, Gi, lá na França ele vinha sendo mais banco do que jogo, não tinha vindo para o jogo. E pela qualidade técnica, eu me perguntava, cara, por que o Gianluca não tem jogado? Não faz sentido pela qualidade. Mas o Gianluca sempre se acha melhor jogar nessa posição do Soteudo? Não, não. Eu acho que o Gianluca tem que ser o segundo homem de meio campo. É mais um cara que poderia segurar a bola, que tem qualidade para poder segurar a bola. Eu acho que ele tem qualidade e ele já tem uma experiência internacional, né? Já passou para o grande clube como o Flamengo, já esteve aqui no Santos, já foi para a Europa, então eu acho que o Gianluca poderia ser esse cara. E é o cara que, por enquanto, tem me decepcionado pelos últimos jogos que tem feito. E por que me decepciona? Porque eu sei da qualidade que ele tem, porque nós sabemos o que ele pode entregar, entendeu? Então, se é um jogador que, poxa, você sabe que é fraco, você não vai se deixar levar. Daí é assim mesmo. Agora, no caso do Gianluca, não. Então, é um jogador que eu torço muito para que nessas três últimas rodadas ele possa resgatar o futebol, por exemplo, da estreia dele contra o Botafogo. Resgatar o futebol de umas seis, sete vezes que ele jogou na vida, né? Exatamente. É isso que eu ia falar. O Gianluca é uma grande incógnita. O Gianluca nunca jogou nada consistentemente em nenhum lugar da carreira dele. Vou dar, você disse sequência, né? Você disse sequência, de ter sequência. Porque qualidade ele tem, Léo. Agora, por que ele não tem essa sequência? A gente vai voltar naquela história da carência do torcedor do Santos, né? O cara joga dois jogos bem, ou é maravilhoso, não pode sair nunca, pode fazer o que quiser. É que hoje o que o Santos não tem... Pode fazer xixi de porta aberta, pode fazer o que quiser. Mas hoje, Léo, o Santos não tem. Então, é isso, né? Se você falar para mim assim, beleza, o Gianluca não está bem, eu acho que todos nós concordamos. Tira o Gianluca. Tá, mas o Gianluca esteve bem quando? Nos dois primeiros jogos? Três? Eu acho que mais, mas não muito mais. Mas ele oscila muito, Léo. Esse é o problema. Mais fama do que futebol. Eu concordo com você, Léo. Mais fama do que futebol. Tem que jogar bola, o Gianluca tem que jogar bola. Tem que ter sequência, né? Eu não conhecia ele. É porque ele jogou com o Sampaoli aqui alguns jogos, bem, em 2019, e foi lá para fora. Em 2019. E foi lá para fora, mas deixou aquele gostinho de quero mais, sabe? Aquela moça que você conhece, namora uma semana e tal, aí ela vai embora, você fica, poxa, como seria, né? Mais um ano. Aí quando ela volta, aí você fala, boi, mas não aguento mais em seis meses. É assim mesmo.